E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui na casa do João Antes de começar o vídeo, eu queria dar um recadinho pra vocês Galera, no dia 14 de junho, eu vou estar fazendo stand-up, eu e um monte de colega meu Lá no Teatro da Assembleia em Teresina Onde é que tem ingresso? Tem ingresso na Radical Modas, lá no Diceu Na Play Rock, no Diceu também E na Moral Tattoo Street do Centro, tem lá o ingresso É muito importante que você não deixe pra comprar no dia Porque no dia acaba muito rápido, a galera chega, cedeta por ingresso e acaba rápido Então é bom você garantir logo o seu, vai logo segunda-feira lá, segunda-feira de manhã Agora a parte mais importante do aviso O primeiro link na descrição do vídeo é a minha página Lá na minha página eu tenho um controle de quantas pessoas de São Paulo curtem a minha página Quantas pessoas de São Luís curtem a minha página Quantas pessoas de Natal, de Manaus, de Aracaju curtem a minha página E eu tô querendo levar o meu stand-up pra outras cidades E pra onde é que a gente vai levar o stand-up? E como é que a gente seleciona a cidade pra levar o stand-up? É lógico que a gente leva pra onde tem mais gente Então o que acontece? Se você quer que eu leve o meu stand-up pra sua cidade Vai aqui embaixo na primeira linha da descrição do vídeo Curte a página Quanto mais gente da sua cidade curtir, maior a chance de eu ir pra sua cidade fazer o stand-up Então você curte a minha página, que é a primeira linha da descrição do vídeo Você já fez a sua parte, se você curtiu, você quer que eu vá pra sua cidade Depois de uma semana desse vídeo aqui, eu já vou começar a traçar a rota pra poder levar pra um monte de cidades Então curte aí, é nóis Eu já falei muito pra você aqui nesse canal, dessa parada da tecnologia Ela afastava as pessoas A tecnologia não deixar a pessoa viver, tá ligado? Porque antigamente, antigamente você tinha aquela friozinha na barriga de ir lá conversar com a menina Conquistar ela e tal Chegava na cantada mais escrota do mundo Ei, sabe da mortal Se envolvia um papo nada a ver, mas ainda assim você conseguia ficar com a menina Hoje em dia os caras não fazem mais nada, pô, os caras só chegam na menina Ei, me dá teu atos É tudo por internet, tudo não sei o que E uma coisa que acontece muito nesse tempo que a gente vive É de você, tudo que você precisa, você ir procurar na internet Ninguém aprende mais nada por conta própria, já puxa a atenção Ninguém aprende mais nada ao decorrer da vida, tentando, tentando, tentando até aprender Tudo você quer ver na internet E o que que acontece? Quando você encontra as coisas pela internet, cara Vem, nem sempre ela foi escrita por uma pessoa que realmente tem a experiência Um dia desse eu tava rodando uns blogs de noite Tá ligado? Aqueles blogs que quanto mais clique na postagem, mais ele fica lá em cima, as notícias e tal Aí eu vi a notícia dos filmes que eu gostava e tal, não sei o que Aí eu cheguei nessa postagem aqui Vejam, vejam só Sete sinais que mostram se a mulher é boa na cama Mano, eu nunca li tanta merda na minha vida Eu só tenho 19 anos Eu não sou um cara vivido, eu não sou o transão das galáxias Eu não sou o pica das galáxias em busca das bucetas do universo Não, mas a quantidade de bosta que eu li nessa merda Vou falar aqui pra vocês um por um Sete sinais que mostram se a mulher é boa na cama Primeiro, ela tem opiniões próprias Se ela é do tipo não sei, ou seja, que não propõe nenhum programa ou nem mesmo restaurante Não é um bom sinal Segundo Ellen Fish, mulheres assertivas, sabem o que querem, levam isso pra cama Bons amantes assumem a responsabilidade pelo seu prazer Bom, então vamos lá Como é que a gente faz pra arrumar uma mulher que é boa na cama? Você vai fazer o Enem Você senta a sua cadeia e fica olhando pra todas as meninas que estão na sua sala Você vê aquelas que estão assim? Hum, não, acho que B não, acho que A sabe de nada inocente dessa Quando você vê aquelas assim, ó Aqui é A Aqui é B Aqui é C Decidido, essa daí é boa, pode pegar Não, gente, não, não tem nada a ver Veja quantas vezes eu vou falar isso nesse vídeo Cada mulher tem um jeito diferente Pode ser daquelas mulheres, ah, não sei Quando chegar na cama, ó Número 2 O jeito que ela come Ellen Fisher garante que o ritmo que a mulher ataca a comida é reproduzido na cama Se ela mastiga vagarosamente ou se ela ataca a melancia com gosto selvagem Bom, você já sabe o que te espera Então vamos lá Você vai na manhã que você gosta, né? Você quer comer ela Chega pra ela e fala Opa, Erika, tudo bom? Como é que você tá? Tá boa? Que beleza, hein? Então, então isso aqui é uma melancia pra você comer Come essa porra na minha frente agora Quero ver se tu é bota, esse cara se desgraça Mano, então quer dizer que se eu pegar um pão e der pra uma cracuda que tá no meio da rua Ou ela voar nesse pão e engolir Eu já sei o que me espera Imagina aí você ver a menina tacando a comida com força, com vontade Você vai e faz com a menina é ruim pra porra Já foi isso, né? Que eu tava com fome Sinal número 3 Picantes ou doces? Também a escolha do prato revela muito o jeito que a mulher se comporta entre os lençóis Ela gosta de comidas fortes, saborosas? Prepare-se para um sexo mais animal Ela prefere doces e frutas? Então espere muitos beijinhos humânticos antes de penetrar no assunto Penetrar no assunto, eu acho que era Já podemos notar que o cara que escreveu esse negócio aqui tá querendo comer uma gorda O jeito que ela come, o que ela gosta de comer Comer melancia, comer doce, comer picantes Como é que eu vou saber o jeito que eu quero comer se ela é boa? Você passa no supermercado, compra um doce de banana e compra uma pimenta Você bota em cima da mesa Você escolhe aqui agora Se ela escolher o doce, você fala assim Se ela escolher a pimenta, você já levanta a mesa, abaixa as calças, passa a rola na cara dela E é animal, porra Número 4 Boa de papo? Se a conversa flui, isso é um bom sinal Não importa o assunto Se ela começa a falar de peru que termina comentando em futebol, tudo bem Se você acompanha e ambos se entendem e o mesmo acontece Ellen Fisher também Quem é Ellen Fisher, meu Deus? Ellen Fisher garante que quem se entende na conversa também se entende na cama Tem até um fundo de verdade nessa alternativa aqui Porém, eu conheço umas caladas, viu? Menino! Brinca com as quietinhas, brinca Número 5 Antes do elevador Você se beija naqueles momentos iniciais Ela usa as mãos, espreme o corpo contra o dela Te beija como se estivesse comendo um pêssego Geme e suspira nesse simples aquecimento Então comemore Você tirou a sorte grande Mano, primeiro, ela não é que me beija como se eu estivesse comendo um pêssego Já não curti Mordidinha no lábio é massa Agora arrancar e mastigar não curto não Geme e suspira no simples aquecimento Então comemore Você tirou a sorte grande Então, sabe, mas não gemer, você mete um murro na cara dela Melhor foda do ano 6 A desinibição verbal Muita liberdade pra falar sobre sexo Sobre detalhes Formas de praticá-lo Revela desinibição sexual Ou seja Dificilmente ela vai te decepcionar quando tirar roupa Mano, a mulher que ia falar pra mim abertamente Ah, não sei o que Porque eu gosto de 4 Eu gosto de dar mortal pra trás enquanto eu tô fudendo A mulher com liberdade demais Se na cama com ela vai querer fazer o que? Vai querer bater, vai querer fiar o dedo do seu cu Eu não acho que o que a pessoa fale Eu não acho que se a pessoa fale muito bem sobre esse assunto É, quer dizer, que ela é boa, né Tem gente que fala, fala, fala Faz porra nenhuma Isso você vai comprovar no decorrer da sua vida Se você tiver com 25 anos você vai falar Porra, é verdade Que é o negócio que a gente se falou Sétimo O desejo é o que importa Você pode até convencer ela a dormir com você Mas se ela não estiver realmente com vontade Não espere que seja tão bom Tesão é essencial Porra Não é lógico que o tesão é essencial Até porque se a mulher não quiser Tem um nome pra isso É estupro Você dizer que sexo sem tesão não é bom É como você chegar pra pessoa e falar assim Ô mano, esse arroz aí vai ficar bom Mas eu acho que ele vai ficar melhor ainda Se colocar sal Sabe por que essas dicas de internet não são as melhores? Porque mulher é cada uma diferente da outra Tem aquelas que é calada e é foda na cama Tem aquelas que fala pra porra e não faz porra nenhuma Tem aquelas que geme, beija como se estivesse comendo pêssego Mastigando a melancia e não faz porra nenhuma Tem aquelas que beijam mal e é muito boa na cama Não importa, mano Não importa As mulheres são todas diferentes Você pode ser o melhor Você pode ser o fodão Você pode saber tudo Tudo sobre sexo Você pode saber tudo O lugar certo Tem que tocar Mas se ela não gostar, mano É ela É uma coisa dela Tá ligado? Você nunca, nunca, nunca Nunca vai descobrir o segredo Segredo pra ser o fodão das mulheres Então fala o seguinte Se você gostou desse vídeo Você dá aquele gostezinho aqui embaixo Eu quero que você comente aqui embaixo Qual foi a maior bosta que você já leu na internet Qual foi a melhor coisa A melhor utilidade que você já encontrou na internet Comenta aqui embaixo que eu quero ver Se você tá no Facebook Dá aquela curtida, tá ligado? Se você tá no Twitter Dá aquele RT E não esquece de curtir a minha página É o primeiro link na descrição do vídeo Para eu saber de onde vocês são Para eu saber de onde eu vou levar Para onde eu vou levar o meu stand-up Beleza? E é nóis Segue no Instagram Segue no Twitter Segue no Facebook Segue na Facebook Segue na... Tchau.